A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Precisamos continuamente pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade ao nos tornarmos discípulos do reino dos céus e tirar do tesouro coisas novas e velhas. Dentro dessas coisas novas e velhas, quero com você voltar a atenção para o fato de que a nossa vida é como uma grande pescaria, essa grande rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. não chegamos ainda na praia e não queremos morrer na praia. O fim dos tempos está prometido e garantido. No fim dos tempos é que as coisas serão plenamente esclarecidas. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Nós temos a certeza daquilo que o Senhor nos anunciou. O fim dos tempos, a plenitude que vai acontecer com a volta do Senhor. Nós professamos a fé nesta realidade. Nós nela acreditamos e precisamos aprender a paciência do trabalho do reino de Deus que é continuar a lançar para lá e para cá a rede sabendo que tantos serão os peixes que entrarão nesta mesma rede. E eu posso cada vez trabalhar para que, pelo menos naquilo que depender de mim e mais ainda, dependendo da graça de Deus, eu seja um peixe de boa qualidade. Mas, tendo a prudência de não julgar as pessoas, não qualificar as pessoas como, quem sabe, peixes de qualidade inferior. Sobretudo quando queremos fazer comparações que acabam destruindo o relacionamento adequado entre as pessoas. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.